Música Ele ainda está em construção, mas já é possível ver a grandiosidade do novo viaduto Cidade de Guarulhos, que será a principal entrada da cidade. A primeira parte da obra, a alça que dará acesso a São Paulo, está pronta. Ela liga as avenidas Monteiro Lobato e Paulo Facine até a Via Dutra. A obra começou em 2006 e deve terminar no segundo semestre de 2009. Mais de 230 funcionários trabalham na construção. O custo previsto é de 32 milhões de reais. O novo viaduto vai ter 3 quilômetros. O mastro central corresponde a um prédio de 20 andares. 27 cabos de aço dão sustentação e formam um grande triângulo. Sobre a Via Dutra, o viaduto terá vão livre sem pilares de apoio. Quer saber mais sobre Guarulhos?